Gente, Liandra, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Gavezan, que hoje a gente vai testar as novidades de Boticário e Candice Berenice. Gente, Candice Berenice relançou essa base aqui, que é a base tint, ela tá com uma nova fórmula. Agora ela tem uma cobertura média, construível, e ela tem uma fórmula bem tint, tipo, bem natural, de pele, nem parece que eu tô usando nada, eu tô bem ansiosa. Eu conheci isso aqui, gente, em setembro, quando eu fui lá pra Curitiba visitar a fábrica deles, muito chique. Eles lançaram também um corretivo, inclusive uma coisa que eu falei com eles, é que eu sentia muito falta de um corretivo de mais cobertura, sim. E teremos aqui, apesar de tá escrito tint, eles prometem uma cobertura alta, tá? Ó, tá escrito aqui, tá escrito aqui na embalagem, alta cobertura. E deixa eu ver aqui a base, também, tá? Eu falei média, mas é alta. Além disso, temos aqui alguns tons de blush pra gente testar, blush tá super em alta, tem coisa nova de Boticário, corretivo iluminador, até esponjinha, que eu não tinha testado. Vamos começar. Vamos ver essa esponjinha aqui? Essa esponjinha é a de Candice Berenice, ela é cinza, ó, que bonitinha. Parece bem porosa, ela tem um corte aqui em cima e outro corte angulado aqui do lado. Ó, dá pra ver bem os poros dela. Não achei tão macia, assim, de primeira, mas vamos molhar, molhar. Eu vou comparar aqui com vocês, ó. Essa daqui é a esponjinha seca na minha mão, e essa aqui é a esponjinha molhada. Eu achei que ela cresceu bastante e também, ó, muito mais macia, não tem nem comparação. Então, ela úmida, funciona muito bem. Deixa eu ver isso aqui. Eu não entendi esse corte aqui de cima. Confesso que eu gosto daquele que é pontudinho, porque encaixa bem na olheira, mas vamos testar. Vamos começar aplicando a base tint. Eles me mandaram uma cor só, gente, não sei se vai funcionar pra mim. Aqui ela promete ser soft matte, cobre todo, FPS 15. É uma base líquida e tem niacinamida na fórmula. Gente, niacinamida é muito bom pra gente que tá com a pele assim, ó, inflamada, tá? Porque ela ajuda a desinflamar a pele, deixar a pele mais calminha. Em alguns casos ajuda a reduzir a acne. Ó, só temos uma cor pra testar, então vamos com ela mesmo, né? Deixa eu ver aqui qual a cor que eles me mandaram. 190N, arrasaram. Fundo neutro. Ó, ela é bem liquidazinha, você vê assim, ela escorre, ela é fina. Ai, gente, acho que essa cor vai ficar perfeita! Ah! Nossa! Cheirinho de quentes beranice que eu amo. Cheirinho mais cítrico. Eu estava quase esquecendo de prender minha franja. Eu sou empolgada. Gente, quando eu vejo maquiagem nova, eu quero testar logo. Eu sou meio afobada. Vamos lá. Com a esponjinha aqui com o lado cortado. Gente, eu gostei já do toque dela na pele. Nossa, que linda. Que linda base. Espalha muito fácil. Funcionou bem com essa esponjinha. Nossa, que base bonita! Meu Deus! Achei a cobertura dela muito uniforme. E, nossa, você não sente que está usando a base. Gente, ela é muito leve. Vamos ver aqui na testa. Vocês sabem, né, que eu gosto de espalhar primeiro com o dedo? Porque assim, a gente evita dar esponjinha ou do pincel sugar muito da base. Então aqui a gente só vem, ó, pra dar o acabamento. Terminar de espalhar. Nossa, cobriu muito bem as espinhas. Olha como cobriu. Hum! Ok. I'm in shock. Finérrima. Olha essa pele, gente. Vocês estão vendo isso aí? Bonita demais. Olha, eu gostei muito, muito da esponjinha. Eu só deixaria ela pontuda mesmo, porque pra entrar nos cantinhos, ó, entrar no cantinho do olho, aqui, eu acho que funciona mais. Você vê que aqui, ó, tá vendo? É uma pontinha. Aí a pontinha entra aqui, perfeito. Não vou passar na pálpebra, né, porque depois eu vou preparar de outro jeito. Mas, gente, ó, espalha muito fácil. Realmente, ela é uma base que ela seca com uma textura aveludada, né? Que a gente tá ali entre o mate e entre o brilhoso, entre o glow. Então a gente tem o soft mate, que é o mesmo que aveludado. E, realmente, você vê uma textura aveludada quase como um disfarce de poros nessa região aqui. Muito fina. Real. Nossa. Vamos ver se ela oxida? Se ela tá mais escurecida, ó. Temos aqui esse tom, que eu achei que até ornou mais aqui com o resto do meu corpo. Tá mais a minha cor do que essa própria cor. Ou não? É. Nossa, ficou boa demais. Gente, que base bonita. É uma base que não evidencia poros. É claro, textura é textura. Não tem como a gente apagar a textura de pele com maquiagem. A gente pode, talvez, diminuir um pouco os poros com o primer. Mas, assim, textura pra fora, como acne, não tem como, sabe? E eu tô com bastante. Nossa senhora. Será que eu vou ter que tomar o Rua com o dedo de novo, minhas? Porque aqui, ó, tá cheio. Tá vendo as protuberanças da cor da pele? Não é nem vermelha. Enfim, né? Ai, saudades anticoncepcional, viu? O que vocês acharam? Eu achei ela muito bonita. Vamos pro corretivo. Vamos terminar essa pele e ver como vai ficar. O corretivo, gente, ele promete cobrir tudo. Tem alta cobertura. Segue a mesma proposta da base. Inclusive, ó, a embalagem é super parecida. Eu só não sou fã de embalagem assim, de corretivo. Eu não acho tão prático, sabe? Pra você dosar ou aplicar ali num lugar específico. É tipo uma mini embalagenzinha de base, né? A cor que eu tenho aqui é a cor 145. Eu acho que ele vai ficar um pouco claro. Desse lado, a gente vai usar esse corretivo. Tá vendo, ó? É chato de pegar. Tem que ficar... Tá medo de apertar e sair um monte? Tá vendo? É mais clarinho. Ele vai dar uma iluminada. Dou batidinhos com o dedo. O que eu percebi, diferente dos outros corretivos da QDB, esse aqui realmente tem uma textura mais densa, mas de que vai cobrir mesmo as suas olheiras. Aí, pro corretivo, eu não vou usar esponja. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Pra espalhar, eu vou usar esse pincel aqui de corretivo da própria Quinty Ciberenice. Eu já falei dele pra vocês várias vezes. Maravilhoso. Ele é angulado e pega muito bem. Gente, pra você que tem bastante olheira assim que nem eu, corretivo, espalha com o dedo, espalha com o pincel. Porque se você usar a esponjinha, vai tirar a cobertura, tá? Se você quer uma alta cobertura, não tem que aplicar tanto produto. Ó, achei boa. Como ele tá um pouco mais claro pra minha pele, você ainda consegue ver aquele fundo mais arrocheado. Então, eu vou passar mais um pouco. Mas a textura dele é bem gostosa, é aveludada e ele realmente é mais denso. Vou direto aqui com o pincel agora. Eu achei que por ele ser bem aveludado e mais denso, o pincel deixou um pouco marcado. Vocês estão vendo? Então, agora eu vou com a esponjinha, pra deixar ele mais lisinho. Pra uma pessoa que não tem uma olheira tão escura quanto a minha, eu acho que vai funcionar muito bem. É um corretivo muito legal. Eu já tava testando ele, eu gostei, achei a duração bem boa. Agora a gente vai testar esse daqui, que é o de retinol de Make Me. Ele é um corretivo iluminador em caneta. Eu testei ele numa loja, acho que foi ano retrasado, gente. Inclusive, agora a gente tá em final de ano. Deixa eu ser nostálgico um pouquinho, que eu amo ser nostálgico. Em 2022, eu fiz vários trabalhos pro boticário na loja. E era Natal. E, gente, eu tenho a sensação ainda, dentro de mim, de entrar no shopping Morumbi. Tá com aquele climinha natalino. Aquela musiquinha natalina, e que saudade. E isso aqui me lembra, porque eu lembro que eu usei nessa época. Esse daqui é a cor 20, tá? Ó, esse pincel é bem legal, porque a gente consegue fazer várias coisas. Dá um lifting. E por ele ser iluminador, ele é legal pra você fazer isso. Olha eu falando do pincel, já indo com a esponjinha. Esqueci, gente. Vamos com a esponjinha mesmo. Depois eu passo o pincel. Vamos ser justa, né? Passar mais um pouco aqui. Eu achei que esse, apesar de estar com a esponja, parece que cobriu mais. Ou não? Tô louca. Ele é mais hidratante, né? Então, por ser mais hidratante, ele tem mais brilho. E mais brilho dá uma disfarçada maior nas profundezas de minha olheira. Inclusive, é uma dica pra vocês que tem bastante olheira. Usem produtos cremosos. Eu sei que, tipo, não é o melhor dos mundos pro dia a dia. Mas se você matifica demais essa região aqui, percebe. Você passa o pó... Nossa, mas parece que minha olheira voltou. Pode acontecer do pó realmente dar uma oxidada ali na sua maquiagem, diminuir a cobertura. Ou essa coisa do mate, ele dá aquela sensação de seco, de profundo. E a gente trazendo luminosidade pra cá, seja com iluminador, com produto cremoso, a gente disfarça mais as olheiras. Gostei. Claramente, esse daqui tá mais iluminado, né? Porque a proposta desse corretivo é ser mais iluminado. Os dois estão claros pra mim. E eu acho que não cobriram e não disfarçaram tão bem a minha olheira. Porque a minha olheira é marrom. O que que eu deveria fazer aqui? Passar um camuflador por baixo. Não passamos, mas eu gostei bastante do aspecto, tá? Eu achei que o corretivo se fundiu muito bem com a base. Essas duas cores especificamente. Eu não tô de pó. E eu achei bem sequinho até, ó. Eu gostei da textura que ele deixou na pele. Olha que bonito. Já esse aqui, bem mais iluminante, bem mais cremoso, bem mais hidratante. Gente, tava quase esquecendo. Eu tenho cupom no Boticário, tá? É LOJA GAB. Vocês vão ganhar frete grátis em compras acima de R$99. E MIMO. E eu sei que na loja do Boticário também vende quentes Berenice. Então, se vocês gostarem de alguma coisa aqui, compra direto no site do Boticário. Que as senhoras ganham desconto. Ouvi dizer que o meu cupom vai dar desconto, de fato, mais pra frente. Mas ainda não sabemos. Por enquanto, temos frete grátis e MIMOS. Temos aqui, vamos continuar na pele, né? Blushes de QDB. Ai, gente, eu tô amando que o blush tá em alta, porque eu amo blush. Ou eu amo blush porque eu estou sendo influenciada pela internet. Não sei. Tô muito amando esses tons mais escuros, mais malva. Eu acho que combina muito com a cor do lábio. Sabe aquele lábio bem saudável? Que tem um tom mais de cereja, escuro mesmo. Então, eu gosto mais desses tons do que rosa. Tipo essa cor que tá agora. Vocês estão enxergando rosa ou malva? Tô enxergando malva. Vamos lá. Temos aqui quatro tons. Ah, olha que legal. Ele tá numa nova fórmula, que agora é vegana. Que tudo. E essa embalagem é muito fofa, pequenininha. Vem duas gramas de produto. Tô lembrando do blush da Thay. Thay Nara Risco vem dez gramas. Gente, é muito blush. Thay Nara do céu. Vamos abrir tudo aqui, ó. Aí eu já mostro todas as quatro cores pra vocês. Ó, tenho esses quatro tons aqui. Os meus preferidos foram os três primeiros. Esse último aqui, que é bem aceso, não é o meu favorito. Mas a gente vai testar também. E eu gostei muito desse laranja. Vamos falar a cor aqui na ordem. Cerejíssima, Malvíssima, Marsalete e Rosita. Gostaram, bebês? Vamos lá. Vamos de Cerejíssima, porque ele tem um leve glow. Ai, ai, eu já tô empolgada. Comparando com o tom Marsala, ó. Esse aqui é mais aberto e esse é mais fechado. Tá vendo? Um é bem mate e o outro tem um pouco de brilho. Ai, que delícia! Gente, essa pele tá tão bonita com essa base. Eu tô impactada. E eu tô sem pó, tá? Vamos lá. Pincel de QDB também. Esse pincel de blush é maravilhoso. Gente, esse vídeo aqui é tudo QDB, mas não é patrocinado. Tá bom, garotas? É um conteúdo orgânico. Gente, que lindo! Vocês lembram da época que eu ficava surtando com iluminador? Agora eu vou surtar com blush. E eu tô amando, tá? Fazer isso aqui. De trazer pra cima. Porque, gente, dá um lifting no rosto. Eu acho que fica muito bonito. E aí você traz um pouco pro olho também, sabe? Você meio que une tudo aqui, ó. Não. Essa cor é perfeita. Ele é um blush que tem uma pigmentação mais contida, mas eu achei que entregou super bem. Não é aquela pigmentação sofrida, mas também não é aquela pigmentação chinelada. Eu gosto quando é assim, porque eu consigo controlar mais. Vamos ver se ele pigmenta mais aqui, ó. Vou pegar mais produto. Tu tira no excesso que eu tô com medo da chinelada. Nossa, pigmenta. Oh! Meu Deus! Quero saber se vocês são do time pouco blush, médio blush ou Peppa Pig. Eu sou do time médio blush. Essa aqui pra mim já tá Peppa. Ou até uma make artística, assim, ó. Vou sair à noite. Eu acho que isso aqui super funciona. Essa cor é perfeita. Ele tem um glow, gente, bem sutil. Não é aquele blush super iluminador. Porque eu sei que tem gente que gosta de um glow, mas não gosta de blush com brilho. Esse aqui, ele dá uma leveza, sabe, pro blush. Eu gosto quando tem um brilho, porque ele traz aquele aspecto de pele natural. Agora, ai gente, não sei nem que cor usar. São tantas cores bonitas. Vou usar esse laranjinha aqui, tá? Pra gente não ficar nos mesmos tons. Esse aqui é o Malvíssima. Lindo também, lindo, lindo, lindo. Esse aqui vai funcionar mais pra peles bem claras, né? Porque ele é muito clarinho. E me parece que tem um fundo mais branco. É, ele é bem claro, olha. Em quem é bem branquinha, eu acho que vai funcionar legal. Pra mim, isso aqui, ó, eu gosto. Mas, pra ir pra academia, uma coisa mais contida. Tipo, 5 da manhã, acabei de acordar. Gostei, bonito. Mas bem clarinho, né? Tá vendo? Realmente, pra pele muito clara. Ou pra você que gosta, já é um negócio bem contidão. Vou usar um pouco do que eu falei que eu não ia usar, tá? Que é o rosita. Vai que eu me surpreendo. Vou fazer tipo um degradê aqui. Olha, gostei. Olha, as cores, elas estão bem diferentes aqui. Vou até tirar um pouco, que tá demais. Vou usar agora a cor Marsalete no olho. Aqui, ó. Só pra dar uma sombra rosa. Ficar toda rosa. Lindo. Ele pigmenta muito bem como sombra também. Mas é aquela sombra esfumada, sabe? Não é uma sombra muito marcada. Vou testar com vocês. Máscara pra sobrancelha de Quente Siberenice. Tava vendo ontem que na Black Friday ela tá por 25 ou 21 reais. E ela tem fibras. Então ela, tipo, deixa a sua sobrancelha com aspecto de mais pelo. Eu fiquei muito curiosa. E aí, eu já tinha que eu ia comprar pra testar. E acabei encontrando ela aqui. Vamos ver. Ó, gostei. Fica bem mais peluda mesmo. Ó, engrossou minha sobrancelha. É que eu esqueci, gente, que eu tinha ela. E acabei passando um gel por baixo. E ela tá meio dura. Nossa, mas eu achei que deu um negócio aqui. Agora você vem aqui com esse pincel. Isso aqui pro dia a dia, quando você tá na pressa ali, ó. Só pentei ela com corzinha. E já dá um tchan. Gostaram? Ou vocês não gostaram? Comenta. Eu quero saber a verdade. Somos amigas aqui. Se fala, Gabi, não gostei. Ficou feia a sobrancelha. Fala. Eu quero saber. Agora, eu amo de todo meu coração as máscaras do Boticário. Tem uma, gente, que pra mim é a melhor que eles têm. Eu vou mostrar pras senhoras. Acho que eu nem tô com ela aqui. A máscara é essa aqui, gente. Scandal Lashes, a vermelhinha. Ela é maravilhosa. A melhor que o Boticário tem. E aí, ó. Dessa mesma família, eles lançaram a Explosion Grow. Ela tem elixir botânico, que ajuda a crescer os cílios. Eu não sei se cresce pra mim, porque meus cílios é triste. Mas só o fato de já estar tratando os meus cílios e evitar que ele fique enfraquecido e caia pelo excesso de máscara de cílios, já tá ótimo. Se não cagar meus cílios, já tá bom, entendeu? Que eu acredito que é isso que faça. Ó. O aplicador é um aplicador de dar bastante volume. Ele tem muitas cerdas. Vocês estão vendo isso aqui? Olha isso. Loucura! E ela é mais sequinha, tá? Aquela máscara que, tipo, vem pronta. Assim, nada muito molhada. Achei que a textura dessa máscara aqui tá um pouco mais sequinha do que as outras, tá? Tipo assim, no ponto. Olha, gente, eu tava sem primer, sem nada. Sem nada por baixo. Olha isso. Olha a diferença desse lado pra esse lado. Oh my God! Resultado final da nossa maquiagem. Aqui não tem primer. Aqui não tem pó. Aqui não tem nada. Essa base me surpreendeu, assim, muito positivamente. Gente, assim, já passaram-se aqui uma meia hora, quarenta minutos e ela ainda tá exatamente no mesmo lugar. Não acrescentou mais brilho na minha pele. Gente, eu tô sem selar. Coisa que é muito difícil fazer. Mesmo eu tendo a pele seca, eu tenho medo da base se mexer, sair. E assim, quem disse, Berenice, a senhora entregou, deu o nome nessa base aqui. Tô impactada de verdade, gente. E assim, os blushes lindos, 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 lindos. As minhas cores preferidas foram essas duas que eu falei pra vocês, que tem um tom mais de malva, marsala, sabe? E o com glow. É um glow sutil. Ai, eu tô apaixonada! Gente, tem o selo Gabrielinha de aprovação. A máscara, né? Fiquei de mostrar pra vocês. Eu dei uma sujada aqui, ó, que eu queria mostrar como que ficou. Ela suja um pouco pra aplicar. Mas depois você vem assim, ó, depois de seca, com um pincel de sobrancelha e vem limpando. Só é um pouco incômodo, porque dá uma raspada no olho. Mas eu achei que ela entregou muito nessa questão de explosion, grow, realmente. Na primeira camada, ela já dá uma explosão, assim, de crescimento pros cílios. Eu amei demais. Olha, fala pra senhoras que estou encantada com as maquiagens que a gente testou hoje. Vou deixar meu cupom aqui, quem quiser comprar alguns produtos, tudo no Boticário, tá, gente? É isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!